Gamers, o meu nome é Jogador Plays e bem-vindos a Ario. Eu quero dar um grande obrigado por me terem enviado a chave do jogo. Não te esqueças, Gamers, ver o jogo por ti mesmo e se gostares do vídeo, não te esqueças de deixar o teu like. Em Ario, nós vamos iniciar uma jornada para resgatar a nossa mãe desaparecida de uma terra atormentada por pesadelos e maldições. Apenas para se ver imerso em uma batalha por sua vida contra poderosas forças das trevas. Isto parece ser interessante e isto também é daqueles jogos 2.5D side-scrollers que nós vamos ter que aventurar-nos. Por isso, Gamers, sem mais demoras, vamos ver como é que está o começo de Ario. Vamos a isso. Estás-me a perguntar a mim o que é que estás a usar? Tu é que já estavas aqui quando nós chegámos, moço. Então, como podem ver, é um 2.5D side-scroller que vamos ter algum combate, alguma exploração e o normal deste estilo de jogos. Agora, o quão bom é Ario, não sei ao certo. Eu só joguei para aí um minuto ou dois só para ter uma noção dos comandos e eu vejo ali um baú e vejo que não posso lá chegar. E eu já não gosto disso no jogo. Deixa-me vir pescar o meu loot. Os bandidos do que eu vi, ou, não é neste caso, os nossos inimigos, são inimigos simples, são humanos. E os humanos são fracos contra nós corrermos, saltarmos e darmos-lhe assim então uns pontapés na cara. Está morto o nosso primeiro humano. Agora, temos que partir esta porta aqui. Lá foi à vida. Continuemos. Lá está. Isto também vai ter assim uma espécie de plataformas, onde eu sou extremamente mau, mas mesmo mau em plataformas. E também parece que vamos ter um arco que vamos poder apontar aos nossos inimigos. E aí, ah, eu vou morrer mais quantas vezes se isto é em plataformas. Eu sou terrível em plataformas. Existem muitos deles, são só dois. Pelo menos que eu tivesse visto. Não são assim muitos deles. E este, claro, podemos o despachar lá para baixo. E onde é que está o outro? O outro está mesmo aqui embaixo, que nós podemos utilizar. Uou! Como é que aquilo caiu? E há, tipo, eu não estou envolvido com a queda daquilo. Espera, isto fez por... Oh, que graças enganei-me. Fiz desce lá para baixo. Como é que aquele pedregulho tinha caído, nós agora temos que dar a volta aqui por trás e podemos fazer também uns saltos na parede. Ah, enquanto no ar carrega é B para cair em cima do gajo. Já foi. Também posso rolar para evitar os inimigos. Com licença, com licença. E com licença. Vem, com licença. Ah, eu estou a carregar, mas está... Ah, ok. A barra azul parece ser a minha estamina. E a barra vermelha, claro, é a minha vida. Porque eu estou quase morto. Já. Ui, ui, ui. Que aquele gajo crime é tanto. Ah, ok. Vamos lá para baixo. Já, eu não sei como é que vou recuperar a vida. Sinceramente, não faço mesmo a mínima ideia como é que eu vou buscar uma nova vida. Eu só tenho mesmo um tracinho de nada. Para apontar é o botão direcional, o que normalmente não serve para apontar. Uh, levou com uma flechada na perna. Oh, eu posso controlar a flecha. Muito louco. Será que... É, mesmo no pescanhoço. E acho que está morto. Tumba. Uh, e morreu à primeira. Boa. Boa, muito boa, muito boa. E vamos lá controlar esta aqui. Vamos tentar-lhe matá-lo com uma flechada no joelho. Não foi no joelho e também não morreu. Mesmo na tromba. E esta aqui. Onde é que vai? Onde é que vai? Onde é que vai? Credo, mas eles não param de vir? Ok. Ou sou porque eu estou a matá-los muito lá em cima? Mais uma na cara. E está vivo. Como? 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 Como é que aquele gajo está vivo a levar uma flechada na cara? Hã? Alguém me sabe dizer? Vamos já mandar... Ok. Aquele também foi atingido. Agora aquele. Tumba. Tumba. Tumba está morto. E por último, que acho eu que é o último. Pelo menos não vem mais nenhum. Eu mando umas quantas. Uma delas há de acertar, gamers. Acho eu. Vai, mais umas quantas para ele. Ih, está tudo morto. Boa, que sonho. Esta é a minha maioria. A minha maioria é fofinha. Que não é um ar, homem. Vem pensar o Bom da Fica, assim. E aí E aí E aí Então se calhar o nosso sonho vai se tornar uma espécie de realidade Mas como é que sabes que a tua mãe vem para estes lados? O que é que te indica que ela vem para aqui? Olá, não se importem comigo Estou aqui a passear, ok? Tchau Ninguém quer saber? E já E tem as técnicas que aprendi no sonho Atenção, não foi só um sonho normal Para aprender as técnicas do sonho A experiência passou para a vida real Já viram bem gamers, é incrível Belo desvio, belo desvio Mas é melhor continuar-te a desviar Não queres morrer Para as flechas Não te importes comigo Está bem Cole e cê Uh, está ali outro aí em cima Vamos passar por ele Ele não sabe que eu estou aqui Quer dizer Ele sabe Mas não vai conseguir apanhar Eu sou demasiado rápido para ele Vai, 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 vai Sobe, sobe, sobe Ui, rebelou muito bem Não sei, não sei Mas ele quer te bater E mais inimigos Mas eles são todos maníacos Está a bater com a cabeça nas paredes Por que é de razão É que ele está a bater com a cabeça nas paredes Bem, eu também não quero ficar aqui a descobrir Tenho um gajo todo Ele amassado atrás de mim Por algum motivo Já, eu não sei o que é que foi aquilo Só sei que não é nada bom para a nossa saúde E aquele ali está a dormir Espera aí Você está a dormir O que raio é que é aquilo? Ele não tem qualquer motivo para olhar para cima Que raio? Homem, ele está a rejenar para ti E tu não o ouves? O que é que aconteceu? Bem, estás a ser agarrado Uma padrada mesmo na nuca Quem é que me salvou? Acho que não vamos descobrir por agora Quem é que me salvou? Alguém me deu-lhe com aquela pedra, certamente Ah, não fez nada Ah, não consigo bater Ok, eu consigo correr Consigo rebelar Mas não consigo bater nos personagens gamers Não consigo mesmo bater neles Por isso, carregar no X não vai adiantar de nada no momento Oh, sério Vou ter que passar isto tudo Não, devem estar a gozar comigo Não Ele sabe o quão mal é que eu sou isto Isto não está a ser lá muito fácil Mas ao menos há checkpoints com frequência O que já não é nada, nada mal de todo E já cá cheguei Acho eu Acho eu Nem sequer sei que estou no sítio certo Só sei que já cheguei aqui Agora, eu acho que para passar por estes Vou ter que esperar Bati com a cara Com licença Venham atrás de mim se conseguirem Será que eu descobri a minha mãe? Ou o que é que eu descobri? Ou vou ser agarrado por uma destas grades? Ah, o que é que eu disse? O que é que eu disse? Tu não me conheces e agarras-me assim do nada O que é que tens a ver com isso? Vá procura da minha cota O que é que eu disse? 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 Eu tenho que conseguir Com um palo? Ah, é o arco! Parecia-me um pano Agora já tenho ajuda Gamers, agora já não estou sozinho Mas vai haver inimigos Como é que é Será que eu tenho que acertar Aquela bolinha de luz Claramente ali Para levar com uma flechada Eu fiz o meu trabalho Eu fiz o meu trabalho A não ser que apareça para aí outra Para nós dispararmos Aqui está outra Ela já está toda esburacada E mesmo assim não chega Finalmente, estava a ver que não bastava Dois a três Acho que é melhor saís daí moço Acho que é melhor saltares Do castelo Acho que é melhor Ouvi um barulho Mas não sei o que é que se passa Não sei Não é nada comigo Já, estás-te a sentir bem Morrestes, caíste Como é que é O que é que te aconteceu Eu posso Dar-lhe uma Ah, não era essa Usa as flechas normais Isso é demasiado Poderoso para eles Com licença Obrigado pela boleia Eu nem sequer sei se tem que vir para cima Mas Já, ajudou Mas está fechado Agora é o caminho Eu fui atingido por alguma coisa Então o que também não tinha morto Foi o vapor Além daquele robô Não é? Ter explodido Quando eu lhe dei uma flechada Ok, está morto Vamos lá passar Não sei se há mais robôs Aqui na zona Porquê que este coiso Está a brilhar tanto? Será que eu tenho que mandar abaixo? É o que parece É o que parece Fácil de resolver Está destruído Podemos continuar Podemos bazar Está ali um inimigo Porquê que estás Dindo tudo Uh Uh E acho que já saí do castelo Ah Finalmente Luz do dia E acho que chegámos À aldeia Gamers E acho que chegámos À vila Mas Gamers Eu vou ficar por aqui Em Ário Eu não quero dar mais spoilers Para a história Porque eu não sei o quanto é que irá Mostrar de história Agora No próximo segmento O que eu posso dizer É que é um joguinho Interessante De certa forma Ário Mas não é um jogo Que eu Iria perder O meu tempo Ou dinheiro Para o comprar Sinceramente Mas claro Eu por isso É porque eu não sou O grande fã De side-scrollers Se tu fores E gostaste do que viste Dá uma chance Ao jogo E claro Não te esqueças De deixar o teu like E subscrever Se fores Aqui novo Não te esqueças De ver os links Afixados no comentário Ou no topo da descrição Eu não tenho mais nada Para trazer neste vídeo Por isso Gamers Continuem a jogar Não te esqueça Tchau, tchau.